Música Faltam 10 dias para o início das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Atletas e técnicos já estão na expectativa e fazem sua avaliação dos últimos eventos teste no Estádio Olímpico. O atletismo foi a modalidade escolhida para fechar o calendário de eventos teste para os Jogos Rio 2016. Foram 44 competições que serviram para avaliar as áreas de competições e a logística envolvida nos jogos. As duas últimas competições foram disputadas no Estádio Olímpico, o Engenhão. No Campeonato Ibero-Americano de Atletismo e no Open Internacional de Atletismo Paralímpico, os atletas tiveram a oportunidade de competir e avaliar as áreas onde acontecerão as disputas por medalhas. O Ibero-Americano de Atletismo reuniu 400 competidores de 24 países. Durante os três dias, eles fizeram um reconhecimento do local e ficaram animados com as condições da pista. O mais bacana de tudo isso é o elogio dos atletas com relação à qualidade da pista, uma pista veloz que vai permitir que eles façam grandes resultados durante os Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro. É uma pista muito boa para conseguir resultados. Fiquei bem contente com o que eu vi, me senti super confortável, acolhida. O evento também serviu para testar a nova tecnologia de cronometragem e resultados. As novidades incluem ainda câmeras com mais definição e sensores mais apurados nos blocos de partida. Os atletas estão elogiando muito a pista. Estamos trabalhando com um estádio que já tem uma história, que ele foi remodelado para atender os atletas com os melhores equipamentos atuais. Construído para o PAN de 2007, o Estádio Olímpico foi modernizado para receber os mega-eventos. Durante os Jogos Rio 2016, o local vai receber mais 15 mil cadeiras que vão aumentar a capacidade do estádio para 60 mil lugares. O PAN foi em 2007, que já são praticamente 10 anos, já estava na hora mesmo dessa renovação. Então é legal ter mais um lugar para competir, conseguir índices, pensar nas próximas mundiais, próximas Olimpíadas. O Estádio Olímpico também vai sediar, a partir de 7 de setembro, as competições do atletismo paralímpico. Cerca de 4.350 atletas de mais de 170 países vão disputar as medalhas em 23 modalidades. Enquanto a hora não chega, os atletas chegam à fase final de treinamento. Não precisa de tempo para poder participar das Paralimpíadas. Eu acho que a hora é agora, a pista ajuda muito, a pista empurra muito. É uma das melhores do mundo que eu já corri. Tenho até o arrepio, olha. Eu tenho um privilégio hoje de estar correndo onde vai ser a Paralimpíada. Isso são para poucos. Eu acho a pista muito veloz, a pista é muito boa. Sem dúvida que os blocos, todo o campamento, a estrutura, realmente o Brasil está de parabéns. Uma das modalidades em que o Brasil tem maior projeção no cenário internacional, o atletismo lidera a venda de ingressos para os Jogos Paralímpicos. Aqui não é só um palco, é um grande palco e realmente um momento para dar show. O importante é ver a torcida aí ajudando, a torcida testando realmente o engenhão. Vamos que vamos, vamos que vamos, que a Paralimpíada está chegando e vamos fazer uma festa muito bonita em casa. A preparação dos atletas ganhou um reforço de peso com os investimentos do governo federal. São mais de 67 milhões de reais aplicados em 16 modalidades paralímpicas. Os atletas contam ainda com o Bolsa Atleta, que desde 2005 beneficiou 11.700 competidores. O Bolsa Pódio e o Plano Brasil Medalhas, que apoia 60 atletas. O Ministério do Esporte me incentiva com o Bolsa Pódio. Eu visto essa camisa, o governo está me incentivando desde 2008. Então é o que me incentiva para que eu possa estar indo muito além e brigando realmente pelo Brasil. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br e acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto